O parque de diversões sempre lucra, mesmo quando você ganha o prêmio. Alguns parques pagam até funcionários só para ficarem com carrinhos de brinquedos pra lá e pra cá no meio da multidão, só pra dar a impressão que todo mundo está ganhando. Sendo assim, é bem fácil ganhar também, como nesse jogo que parece simples. Qualquer pessoa que atravessar essa escada de corda vence e leva o prêmio pra casa. Realmente parece fácil, né? Ah, então eu subo correndo nessa escada e chego rapidão lá em cima. Calma, que o primeiro truque está aí. A corda é presa na parede em um único ponto, ao invés de dois. Quase ninguém percebe isso, e os que percebem não entendem o quanto isso deixa o jogo mais difícil. Ao deixar a escada presa em um único ponto, qualquer movimento para o lado faz a escada girar e você cair. E assim, perdendo a chance de ganhar o prêmio. Mas para ganhar e chegar até a outra ponta, você é obrigado a deixar o centro de massa do seu corpo exatamente no meio da corda. Como a escada está presa em um ponto, fisicamente, ao invés de você ter uma escada para se apoiar e não cair, você tem uma corda fina, que é basicamente a área de suporte. Um exemplo disso é quando você se abaixa para pegar alguma coisa no chão, você move a sua grande poupança naturalmente para trás. Para manter o centro de massa do seu corpo entre os calcanhares e os dedos do pé. Você mesmo pode tentar aí em casa, tente repetir esse mesmo movimento, só que com a parede atrás. Eu garanto que é impossível fazer isso, sem cair, óbvio. Quando o centro de massa do seu corpo passa dos seus dedos, você começa a cair. Exatamente como no jogo da escada de corda. E como esse é um dos poucos jogos que não depende da sorte, ele é o único que tem a regra de uma vitória por jogador por mês. Um jogador até conseguiu com um truque com bem mais lógica. Ele se deitou na escada com os pés no primeiro degrau, e com os braços esticados, ele sempre puxava a escada, fazendo seu corpo inteiro rastejar. E não é que o dono do parque percebeu, agora ele alterou nas regras, e agora você é obrigado a usar os braços e as pernas para rastejar. Outro jeito é você tentar subir essa escada de cabeça para baixo. Alguns parques não aceitam, já outros tem como regras, só que você não pode cair. Eu sou a Jonathan Silva, e praticamente todos os jogos que existem em parques de diversões, são muito difíceis, ou são tão fáceis, que mesmo ganhando, você perde. Como por exemplo, naqueles jogos em que você tem que acertar a bolinha dentro de um copo, você sempre perde, não tem jeito. Isso porque geralmente ninguém acerta o copo de primeira. Então chutando baixo, você precisa de no mínimo 5 tentativas para acertar uma vez no copo, e assim ganhar algum prêmio. Que normalmente é uma partilha de 1,50 ou um brinquedo bem baratinho. Quando você ganha o prêmio, você ainda saiu perdendo. Digamos que cada jogada custa 3 reais, e você ganhou na sétima jogada. E fazendo a conta simples de matemática, 3 vezes 7 dá 21, e esse foi o dinheiro que você gastou para receber um prêmio de pouco menos que 4 reais. E em praticamente todos os jogos que tem essa bolinha, elas são mais leves que o normal, ou seja, ela quica com muito mais facilidade. Você pode ter uma mira incrível, mas como a bolinha é leve, quando ela quica, ela amplifica a sua jogada, ou seja, se você tentou acertar, ela vai quicar para fora. Se você vai acertar ou se você errou minuciosamente, ela vai amplificar o seu erro, e não vai acertar nada. Já no jogo de derrubar as garrafas, o truque é bem mais simples. E eu até acho que você já sabe como é que funciona, e como é que isso é feito. Nesse jogo você tem uma bolinha em mãos, e o seu objetivo é com uma jogada derrubar todas as garrafas de uma vez só. O primeiro detalhe aí, que pouca gente percebe, é que as garrafas são de metal. Elas são mais pesadas e bem mais difíceis de derrubar do que uma outra garrafa normal do mesmo tamanho. Alguns parques, não todos, são tão sujos que ainda colocam um pezinho dentro da garrafa para ser ainda mais difícil de derrubar. Você até pode perder para segurar uma das garrafas para sentir o peso e saber o centro de massa delas. E é aí que você descobre o melhor lugar para fazer a bolinha bater. E mesmo com uma garrafa com o peso acima do normal, se você jogar e acertar a bolinha nesse ponto, suas chances de ganhar um prêmio aumentam e muito. Só não jogue muito forte, tá? Porque assim você vai diminuir muito a sua precisão e você pode acabar errando. Já no jogo de acertar a bolinha no balde, é bem chato, porque toda hora a bolinha foge do balde. É como se tivesse um imã lá dentro que expulsa a bolinha toda vez que ela entra. O pior é que não tem nada, o jogo é bem simples. Só que o erro que muitas pessoas cometem é jogar a bolinha na horizontal, reta. Assim ela pega no fundo do balde e acaba quicando para fora. O truque desse jogo é jogar de cima para baixo e girando. Assim você vai fazer a bolinha acertar essa parte do balde. E ao invés de quicar para fora, se ela quicar, ela vai quicar para os lados do balde e não vai cair. O jogo da argola é um clássico e todo mundo conhece. Mas será que todo mundo acertaria? O jogo é bem simples. Consiste no jogador acertar uma argola na boca de alguma garrafa. E são várias garrafas para os participantes terem uma chance maior de ganhar. Mas será mesmo? A argola tem o diâmetro interno quase do mesmo tamanho do diâmetro externo da boca da garrafa. Ela é tão pequena que ao invés de argola dá para chamar de anel. E assim fica impossível acertar. E para dificultar mais ainda, o anel é muito mais leve. Qualquer batida ou até mesmo o vento pode mudar a direção que você jogou o anel e o caminho que ele vai fazer. Uma dica é, ao invés de jogar um anel, jogue dois, um colado no outro. Assim, se sua mira estiver boa e se ela for na boca da garrafa, o primeiro anel vai quicar. Mas não vai sair voando por causa do segundo anel, que está logo acima dele. A barraca da minha cidade costuma dar uma caixa de chocolates para quem acertar esse anel em qualquer garrafa. Mas como é muito difícil acertar e você já sabe como é que funciona, se você quer realmente comer chocolates, eu recomendo você ir no supermercado e comprar. Ao invés de gastar duas vezes ou três vezes o valor da caixa de chocolates na barraca. Você só vai passar raiva, vai gastar mais dinheiro e não vai comer chocolates. E quem não vai gostar nada disso é o dono da barraca, que vai perder de ganhar um bom dinheiro. Brincadeiras à parte, a verdade é que quando a gente gasta muito dinheiro para tentar ganhar um prêmio, nós estamos buscando a emoção da vitória e não o prêmio. Os prêmios do dono do parque são comprados em grande quantidade e por isso para ele compensa, já que a unidade de um brinquedo sai muito mais barato para ele. E se você gosta de brinquedos, que são os prêmios dos parques de diversões, assista esse vídeo onde eu mostro brinquedos que você jamais deve dar para uma criança. É sério, é muito perigoso. Eu sou o Jonathan Silva e mantenha-se sempre curiosos.